Fala pessoal que acompanha o Dois Dedos de Teologia, tô aqui de novo, Pedro Pamplona, pra responder algumas perguntas que vocês me enviaram aqui no meu Instagram. Esse é mais um Pergunte ao Pastor comigo aqui, me aturem aí, me aguentem mais um vídeo. Eu vou responder algumas perguntas que fizeram, e fizeram várias, sobre Trindade lá no Instagram, direcionadas a mim. Eu fiz um vídeo passado respondendo algumas perguntas sobre Gênesis, hoje eu também vou ser mais temático, vou fazer aqui uma resposta sobre Trindade, acho que foi o tema que mais me perguntaram, né? É um tema que eu tenho trabalhado, tenho divulgado conteúdo na internet, as pessoas têm algumas dúvidas. Deixa eu começar com essa aqui, que foi uma das primeiras que apareceu, e é muito boa pra gente iniciar. Como começar a estudar a Trindade? Estude sempre com o livro de Teologia e a Bíblia do lado. Essa é a primeira orientação que eu dou. Por quê? Porque eu tenho percebido que quando pessoas vão se debruçar sobre o tema da Trindade, elas estudam muito os argumentos teológicos e as fórmulas teológicas, definições teológicas e a história da doutrina, e esquecem um pouco de estudar a origem, a base bíblica da Trindade, a revelação de Deus nas Escrituras. Então, muita gente sabe defender os termos e fazer analogias e falar um pouco da história da Trindade, mas muitas dessas pessoas têm dificuldade em mostrar na Bíblia, além de textos-prova, cadê a Trindade? Como foi a revelação trinitária? Aonde no Novo Testamento nós encontramos isso? Então, eu diria pra você sempre estudar com o livro teológico e a Bíblia do lado e se importar com a Bíblia. Nós temos bons livros aí de introdução à Trindade, você pode ler o Conhecendo o Deus Trino, da Editora Fiel, Deleitantes na Trindade, da Monergismo, você pode ler um que faz muita teologia bíblica da Trindade, que eu recomendo demais, Pai, Filho e Espírito, do Kostemberg, da Editora Vida Nova. Eu tenho escrito sobre isso, gravado vídeos sobre isso, tenho um curso lá no meu Instagram, arroba Pedro MCP sobre Trindade, só ir nos meus destaques lá ou no meu GTV. Você vai nesses materiais, estuda sempre preocupado com a Bíblia. Claro, parte histórica muito importante, muito legal, os conceitos muito importantes, muito legais, mas sempre preocupo também com a Bíblia, porque é isso que muitas vezes vão contestar. Será que a Trindade é bíblica mesmo? Você precisa estar aí respaldado para responder. Tá bom? Então comece sempre com a Bíblia e vá caminhando com a Bíblia pra ajudar Trindade. Ok, gente? Qual a explicação mais didática para a Trindade? E analogias são possíveis? Eu diria que aquele esqueminha onde nós temos um triângulo formado pelo Pai, Filho e Espírito, onde há ali, digamos, Deus no meio, seria ali a substância ou a essência divina representada, e tem uma seta apontando, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E dos lados do triângulo fica outra seta apontando, mas com o não é agora. Ora, o Pai não é o Espírito, o Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai. É uma imagem bem didática que nós podemos resumir a Trindade, assim, visualmente, apenas pra você aprender. Nós temos essas afirmações básicas de que existe só um Deus, nós somos monoteístas, esse Deus é três pessoas plenamente divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e todas essas pessoas são 100% Deus, nenhum é mais Deus ou menos Deus do que a outra. Essa seria a Trindade, e essa figura resume bem. Além disso, eu não gosto muito de analogias do tipo tentar tornar mais didático e comparar com os do nosso dia a dia. Que aí do tipo, Trindade é como um ovo, Trindade é como a água no estado sólido, líquido e gasoso, isso leva à heresia do modalismo, porque nós temos uma única molécula de água que se manifesta dependendo das condições do ambiente de forma sólida, líquida ou gasosa, e isso não é a Trindade. Analogia do Sol, que foi usada, inclusive, por Sabélio, que foi um herégemo modalista, né? E às vezes a gente usa e nem sabe disso, então essas analogias são muito perigosas, né? A Trindade não se assemelha com nenhuma delas, elas podem mais atrapalhar do que ajudar, por isso eu prefiro evitar, principalmente ensinando pra crianças. Crer na Trindade, como isso impacta na minha oração? Oro a Deus, ou a Jesus, ou ao Espírito Santo? É impressionante o tanto de vezes que essa pergunta aqui aparece. Vou responder aqui em dois caminhos. Primeiro, nós aprendemos, lendo alguns textos bíblicos sobre oração, que há um padrão trinitário da oração que segue o seguinte caminho. Nós oramos ao Pai por meio do Filho, capacitados pelo Espírito, né? Ao Pai, nos méritos do Filho, por causa do Filho, capacitados pelo Espírito Santo. A gente vai aprender isso. A oração do Pai Nosso é uma oração ao Pai. Nós oramos nos méritos de Jesus e nós aprendemos também que o Espírito testifica, nosso Espírito nos dá palavras pra orar. Mas não há nenhum problema em você orar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque todos eles são Deus da mesma forma. Nós fazemos essas orações muitas vezes. Às vezes nós oramos pra que o Espírito, pedindo que o Espírito nos ilumine, que o Espírito nos ajude, nos dê sabedoria, nos guie. Nós oramos a Jesus Cristo, nós oramos a Deus o Pai. Quando nós oramos a um, nós oramos a todos eles. Nós oramos a Trindade. Eles estão juntos, tá? Eles são Deus, único. Eles vivem em pericorese e isso nos faz ter segurança de que quando eu oro ao Espírito, eu oro ao Filho e ao Pai também. Você tem esse caminho que você pode fazer, mas você pode orar também a qualquer um dos três, sem problema. A crença na Trindade é essencial para a salvação? Os primeiros cristãos entendiam essa doutrina? Talvez seja a pergunta mais polêmica de hoje. Minha resposta vai ser, ela é essencial, a doutrina, ok? A doutrina é essencial para a salvação? Não. Você pode ser salvo, mesmo sem entender a doutrina da Trindade. Isso acontece muito. As pessoas creem em Jesus e são salvas e só depois vão aprender sobre a doutrina da Trindade. Estou falando da doutrina. Ou até mesmo de poder entender como a Trindade é, aprender na Bíblia. Isso é algo posterior muitas vezes à salvação. Então você não precisa ser um bom defensor da doutrina da Trindade ou conhecer a doutrina no seu básico para ser salvo. Você não é salvo por conhecer nenhuma doutrina. Você é salvo por crer em Jesus Cristo e arrepender os seus pecados, confessá-los com sua boca e seu coração. Essa é a salvação que vem pela graça. Não tem nada que você possa fazer, inclusive, conhecer a verdade. Logicamente, você precisa conhecer o Evangelho que Jesus fez por você, mas, como a própria pergunta aqui coloca, muitos cristãos, inclusive do Antigo Testamento, vamos ser mais diretos, foram salvos e não conheciam a doutrina da Trindade e nem a revelação trinitária. Então isso não é necessário para a salvação. Agora, coisa diferente é você conhecendo negar a Trindade. Aí eu diria, quem nega a Trindade não é salvo. Não pode ser salvo. Não tem o Espírito Santo trabalhando em você porque você está negando que o Filho é Deus, que o Espírito é Deus, que a Trindade trabalha pelo Evangelho em você. Então, a partir do momento que você conhece essa verdade bíblica, mas você nega, então aí sim nós temos um problema de salvação. Negar a Trindade é negar o Evangelho. Então, muito cuidado com isso. Mas, isso é diferente. Negar é diferente de precisar saber para ser salvo. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Essa aqui é muito boa, mas bem complicada também. Gênesis 1 faz referência à Trindade ou é plural majestático? Deixa eu explicar rapidinho qual é a situação. Ele está se referindo aqui, principalmente ao texto de Gênesis 1, 26, que diz ali que a criação do homem é imagem e semelhança. E Deus vai falar ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus está usando o plural, façamos e nossa, para se referir à criação do homem. Será que isso é uma alusão à Trindade? Ou como a pessoa que perguntou aqui colocou, é um plural majestático? O que é um plural majestático? Seria a ideia aqui, num resumo bem grosseiro, de que alguém fala de si mesmo no plural, ou alguém fala do outro no plural, como um adereço para mostrar, uma forma literária para mostrar a majestade, o poder, a glória daquela pessoa, daquele rei, daquela pessoa importante. Essa é a ideia do plural majestático. Se usa ele para se referir a alguém, um rei, por exemplo, de grande majestade e grande poder. Há outras opções nesse texto. Deixa eu dar aqui algumas para você. Não vou dizer todas, mas pelo menos as que mais aparecem. Alguns vão dizer que é uma realidade teológica da Trindade, uma revelação trinitária. Outros vão dizer que poderia ser apenas uma relação, uma revelação de Jesus, Deus o Pai e Jesus. Aí vai diferir se é Trindade, se é só Jesus, enfim. Alguns vão defender que pode ser um tipo de plural de plenitude, ou um plural onde a pessoa realmente, por uso literário também, fala de si mesmo no plural. E outros vão dizer que pode ser Deus se referindo à corte celestial, incluindo os anjos, onde ele está falando ali por todos aqueles que estão observando, digamos assim, o ato da criação. Quais são as principais posições defendidas? Eu diria que a principal posição, principalmente nos comentaristas que eu tenho demais, que eu gosto mais, é exatamente essa última dos anjos e da corte celestial. John Walton defende isso no seu comentário, Gordon Vermann defende isso no seu comentário, Bruce Waltz defende isso no seu comentário também. Eles vão comparar com outros textos bíblicos onde o plural aparece, e esse plural às vezes está linkado com os anjos, mesmo que os anjos não estejam envolvidos na ação propriamente dita de Deus. O John Walton vai argumentar que isso está também ali alicerçado na ideia de que, no Antigo Oriente Próximo, naquela época, as pessoas entenderiam como essa corte celestial também pelo ambiente cultural e religioso ali ao redor do povo de Deus, ou da criação ali onde aconteceu. Bom, então, seria essa a principal tese defendida pelos comentaristas que eu mais gosto. Mas há outras, há os que acham que é um plural mais estático, há os que acham que é uma revelação trinitária. Eu não acho que é a revelação trinitária, esse é o meu ponto aqui. Eu vou ficar meio em dúvida em cima do muro qual é realmente o que esse texto está dizendo, mas eu vou dizer o seguinte, eu não acho que é uma revelação trinitária. O Novo Testamento é que lança luz sobre a trindade, sobre a revelação trinitária. Então, ali o autor não tinha o conhecimento para falar sobre trindade. Deus poderia revelar, poderia, claro, isso não é uma possibilidade, mas eu acho que não se trata de trindade. Se nós tivéssemos só esses textos do plural, talvez uma ideia de pluralidade em Deus surgisse, isso é possível, mas não uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, enfim. É muito complicado você dizer que ali é uma alusão direta à trindade. Eu acho que não é. Então, essas outras opções aqui servem para a gente tentar ver qual é a que melhor se encaixa. Todas elas têm pontos fortes, têm pontos fracos, mas talvez, se a gente se aprofundar, aí a gente consiga alguma coisa. Eu vou deixar essa tarefa para você, talvez, e eu, logicamente, tenho que me aprofundar mais nisso. Por que há tantos textos que parecem falar de Jesus como homem e não como filho de Deus, ou Deus o Filho? Primeiro, eu queria colocar na sua cabeça que, ao encarnar e assumir as duas naturezas, humana e divina, Jesus quebrou essa dicotomia que existe nessa pergunta aqui. Por que há tantos textos que falam de Jesus como homem e não como Deus Filho? Parece que há um tipo de distinção, ou ele é homem ou ele é Deus Filho. Não tem isso, tá? Ele é homem e ele é Deus. E como homem, ele é Deus o Filho. Então, a Bíblia fala muito de Jesus em aspectos humanos, porque ele foi humano. E porque a experiência que os seus apóstolos e discípulos tiveram com ele foi a experiência com o homem Jesus Cristo, Deus também, mas agindo ali como homem. Falando com eles, comendo com eles, andando com eles, chorando, tendo fome, tendo sede, sofrendo, se alegrando, participando de festas, várias dessas coisas. Orando, né? E estando sob tamanha pressão no Getsemane, por exemplo, todos os aspectos de homem. E por isso que a Bíblia fala muito disso, porque Jesus viveu muitas dessas realidades. Mas também fala da divindade de Jesus. João fala muito sobre a divindade de Jesus. E essas duas coisas, então, se unem de uma maneira que nós temos ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Jesus homem e o Jesus Deus, né? Uma só pessoa com duas naturezas. Então, esse é o motivo que a Bíblia fala muito de Jesus como homem. Porque ele foi homem. E porque a experiência que os autores bíblicos tiveram com Jesus foi dentro da esfera da humanidade, mesmo ele sendo Deus também. Onde posso ler alguma coisa de introdução ao subordinacionismo na trindade? Olha só, vou encerrar com essa pergunta. Existe um debate, que é um debate, inclusive, que eu tenho escrito muito sobre isso, porque foi tema da minha dissertação no mestrado, que é o debate se o Filho é eternamente submisso ao Pai ou não. O Espírito também seria eternamente submisso ao Pai e o Filho ou não. Ou se essa é uma relação de autoridade e submissão que existe só no plano da redenção, só durante ali a encarnação, talvez, e o plano da redenção, mas não é eterno na trindade. Há aqueles que vão dizer não, não há autoridade e submissão na eternidade, na trindade, na trindade imanente, como se diz, porque se houvesse, eles seriam de substâncias diferentes, um maior do que o outro, enfim. E há os que dizem que sim, que é nessa autoridade e submissão eterna que se encontram as distinções pessoais eternas da trindade, que é a minha posição. Porque eu creio que há sim autoridade e submissão na trindade, não só na encarnação, não só no plano de redenção, na trindade econômica, mas também na trindade imanente, na trindade, na eternidade. Onde eu posso ler coisa de introdução sobre isso, sobre o subordinacionismo. Em português, você vai encontrar na teologia sistemática do Wayne Gruden, você vai encontrar no livro sobre doutrina de Deus do John Frame, você encontra um pouquinho lá. Você encontra um pouquinho também naquele livro que eu recomendei aqui no começo, do Pai, Filho e Espírito, do Kostenberg, da editoria Vida Nova, mas bem pouquinho mesmo. E eu acredito que só. Agora de cabeça, não lembro mais. Em inglês, você tem o livro Who Stamped with the Trinity de Millard Erikson, que é só sobre esse debate. Você tem o God in Three Persons, que é um livro que defende esse lado das autoridades, da relação de autoridade e submissão. Eu indicaria o Trinity e Doubt Hierarchy. Então tá bonito meu inglês, né? Olha aí. Trindade Sem Hierarquia, que é um livro mais recente, foi lançado agora, que defende a posição igualitarista, que chamam que eles não têm autoridade e submissão na eternidade. Tem mais, mas essas aí são boas pra você já começar, ok? Espero que possa um dia sair aí minha dissertação ou um livro meu sobre isso em português. Seria muito legal pra trazer esse debate e a minha posição, que não é só minha, né? Tem muitos, as portéus, muito maiores do que eu que defende isso, trazer essa posição para o Brasil, para o português. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Estudem sobre Trindade e se inscrevam aqui no canal Dois Dedos, comentem aí o que vocês pensam sobre esse debate, sobre a Trindade, com mais perguntas, vamos bater um papo aí e eu espero ter ajudado você sobre essa doutrina, esclarecer algumas coisas interessantes aqui e empolgar você a estudar isso, tá? Então é isso, curte aí, comenta, compartilha o vídeo, você já sabe o que fazer e em breve mais vídeos aqui do Pergunte ao Pastor com o Iago, com o Guilherme, comigo aqui nesse canal. É isso, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Tchau!